Grupo Sea Dance Company de Florianópolis, Santa Catarina Coreografia Respeita as Mina Coreógrafo Diego Tavares No palco do FH2, Sea Dance Company Coreografia Respeita as Mina Coreografia Respeita as Mina Se tiver afim, toda, toda swagger Do hip hop é o reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feita Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu, levanta a mão Respeita as Mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Se respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas só no dia E tudo três, comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende outra vez Sai gastundim, sou feliz assim Me viro, ganho menos e não perco um rolezinho Cê fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, há uma confusão Para que tá feio, irmão Respeita as Mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as Mina Toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Não leva na maldade, não Não lutamos por inversão Igualdade ou X da questão Então aumenta o som em nome das Marias Critérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma zona dark e portilha Como diria Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saio pra lutar e não me abalo O grito antes preso na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as Mina Betas Mi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.